Olá, amigos. Notícia boa. Primeiramente, quero agradecer ao ministro Valdez Góes. Quero fazer um agradecimento especial ao presidente Lula, que tem dado uma atenção muito, muito especial ao nosso Estado. Passamos por um momento muito difícil. Hoje, são 17 municípios que foram atingidos pelas enchentes. Mas, aqui na nossa região, no Alto Aque, nós temos o Rio Aque, lá a região do Juruá. Temos outro rio, como o Rio Juruá, no Jordão, também está sofrendo muito com as enchentes. Mas temos notícia boa. Estamos trabalhando para liberar o recurso. Aquilo que eu disse, recurso tem que sair o mais rápido possível, que as famílias estão sofrendo. Acabo de receber uma ligação do ministro, me informando que acabou de ser publicado no Diário Oficial da União. A liberação de recursos para o município de Acem Brasil, que receberá 936 mil. Parabéns, prefeito Jair, com toda a sua equipe, com toda a documentação e o dinheiro já vai estar na conta. O município de Jordão, o prefeito Naldo também correu atrás, encaminhou as informações para o nosso gabinete. Entramos em contato com o ministério e o Jordão, que foi atingido, mais de 80% da cidade foi atingido para as enchentes. Um milhão e oitocentos mil, um milhão e oitocentos mil para o município do Jordão. E também é o município de Epitaciolândia, o nosso querido prefeito Sérgio, que também estamos conversando desde a semana passada, lutou toda a sua equipe e já conseguimos liberar o recurso, que é mais de um milhão e meio de reais. Então é isso, mais uma vez agradecer a toda a equipe do ministério que se empenhou, que lutou, para que nós pudéssemos dar a maior celeridade possível na liberação do recurso para ajudar as pessoas atingidas pela enchente. Vamos continuar hoje o dia todo na luta para que nós possamos liberar. São 17 municípios, já liberamos três, já é uma vitória e se Deus quiser, vamos liberar todos. Muito obrigado.